Hoje é a semana que nós estamos orando pela missão dos idosos. Os nossos empresários têm que ter o poder que não precisa batalhar ou lutar. Olhe esse verso bíblico, Daniel 6, 10. Quando Daniel estava na crise lá em Babilônia, mesmo assim ele não precisou lutar. Nós devemos saber o que é oração, e assim orar. Oração não é uma coisa qualquer que você faz. O poder do trono desce sobre você. Você vai ver isso e orar. Essa bênção você vai pregar. Você desfrutar essa bênção é a oração correta. Então você tem que fazer essa oração. Se você fizer essa oração, você vai ver que a resposta está vindo para você, até você. Eu estava fazendo essa oração para uma pessoa que tem problema mental, uma pessoa kawaii sou, na verdade. Que essa bênção venha sobre mim e através de mim seja pregada para aquela pessoa, assim orava. E eu estava sempre fazendo isso. Eu vi essa pessoa sendo curada. Mas quase sempre nós não conhecemos essa oração. Daqui vem o poder, o power. Daqui vem o talento. E daqui vem a missão. Isso é tudo. Daqui vem o poder. Daqui vem o caminho. Daqui vem a missão. Daqui vem tudo. Especialmente os idosos, eles têm uma coisa muito boa que eles podem fazer essa oração. Por exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tem mais dificuldade do que os idosos. Crosby. Os idosos, eles podem viver uma vida normal, eles podem ir para a igreja, ir para a casa. Quando eles quisessem. Não tem como parar isso. Crosby, ele não enxergava. Se você não enxerga desde criança, é uma coisa boa. Uma pessoa que nunca enxergou, vai falar. Parece que o outro enxerga, mas eu não enxergo. Se é uma pessoa que enxergou e perde a vista, é uma outra coisa. Aí você, a dificuldade é dobra. Mas o Crosby, ele desfrutou dessa benção. Por isso, ele foi usado mais do que qualquer um neste mundo. Olha os empresários que viram a Bíblia. Como Deus promete a benção para eles. Deus, desde o começo, prometeu para Abraão, Gênesis 12, 1 ao 3. Abraão, quando ele começou a desfrutar essa benção, eu te amaldiçoarei. Abraão, quando ele começou a desfrutar essa benção, comentou-lhe a resposta para ele. Antes disso, ele não vinha, não fazia isso. Mas aqui ele começou 13 e 18. Por isso que nós, como não enxergamos, nós não conhecemos que essa benção é grande. Então, nós fazemos outros tipos de orações. Se os empresários tiverem essa benção, não tem por que lutar. Jó. Olha, Jó, mesmo quando veio o problema, ele não caiu e não te preocupou. Dentro dessa crise, Oba Dias, uma pessoa como Oba Dias. É assim como vocês sabem, quem aparece aqui, Daniel. Você está desfrutando dessa benção. Diz como ele fazia de custo. Ele não fez uma coisa especial, ele fez como de costume. Não foi uma oração especial, específica, não. Era como de sempre. Em outras palavras, ele começou a desfrutar essa benção. Você tem que reentender a oração. Vai vir respostas assustadoras. O motivo de que nós não conseguimos desfrutar essas bençãos muitas das vezes é por causa da incredulidade. Por que é incrédulo? Porque a pessoa começa a pensar, mas será que tem como isso, como é que está na oração? Muitas vezes, de onde é que vem a incredulidade? Primeiro é Pedro 3, por causa das pessoas. Primeiro é Pedro 3, 8 ou 12, está explicando. Pessoas que não entendem o que você fala, pessoas que não fazem o que você fala. O que você tem que fazer com essas pessoas? A Bíblia fala assim, O olho de Deus sempre está olhando àqueles puros de coração. E Deus está vendo os dois no mesmo tempo. Não tem por que você se entregou. Nessa hora, você vai ver o tamanho do Evangelho. A fundura do Evangelho. E a altura do Evangelho também você vai ver. Você tem que desfrutar essa benção. Eu sempre faço essa oração. Eu sempre faço essa oração. Eu não faço a oração. Não precisa ter um tipo de oração. Sempre eu oro para que o Deus trino, Ele venha sobre mim. Que Ele esteja me guiando. Que Ele esteja me guiando. Que a benção, o tronco sobre mim. Seja sobre a benção do trono, está o que? Estragem novas coisas. Novas coisas. O poder do trono, o poder que transparge espaço, tempo, e que pode salvador ser sete sacre dentro. Essa benção sobre a minha alma. Dentro de mim. Dentro de mim. Está isso aqui escrito em Gênesis 1, 27, 2, 7, e assim em diante. Se essa benção do trono vim por mim, três tipos de benção que nunca aconteceu, nunca vai acontecer de novo, vai vir também. E seus novos pontos. E assim Deus me faz a pessoa que pode salvar as três épocas. Fazer essa oração sempre. Quando você faz essa oração, é que essa benção seja pregada para aquele indivíduo. Para aquela pessoa que tem aquele problema. Faz, tenta. Isso é oração. Por que isso é oração? A resposta, ela com certeza vai acontecer. Os idosos têm que fazer isso. Têm que lhes voltar essa oração. Aí, como é que vai vir a resposta? Vamos ver o que está escrito aqui? Vamos ver agora. Qual é a resposta que vem primeiro? Quando vem o problema, quando vem todas as coisas, você vai entender o motivo. Como você entende o motivo, vai ser fácil de você desfrutar da resposta. Quando você estava na Egipto, Moisés, ele entendeu esse motivo, essa razão? Primeira reis, 19, 1 ao 21, você vai ver que Obadias, Elias, Eliseu, eles entendiam o objetivo, o motivo. Se você entender o motivo, vai ser muito mais fácil. Mas, como você não sabe o motivo, você tem que se esforçar. Acontece o que acontece, se você souber a resposta, o motivo, a resposta vai ser fácil. Daniel, ele conhecia o objetivo, o motivo, por que que Israel foi capturado. Mas, o que mesmo assim, ele veio por dentro do templo, do palácio. Em outras palavras, ele veio para o melhor lugar da Babilônia. E, aqui, ele entendeu o coração de Deus. Ele orava para a Babilônia e pela recuperação de Israel. como ele sabia disso e desfrutava, isso é, como é que se chama isso? Se chama 24 horas de polácio. Não é você orar 24 horas, mas é você saber o motivo e desfrutar isso. Na Babilônia, olha a Esther. Ela sabia por que que ela se tornou reina. Por que que eles vivem até lá cativados e eles oraram. e ela orou, quer dizer, então, Esther 2.10 fala, não fale que você é judeu. E a Esther entendeu esse motivo. Por que? Porque tem a hora que vai ter que falar. Daniel 12.1 ou 3? O que isso quer dizer? Daniel, ele entende o que ele tinha que fazer na Babilônia. Da mesma forma, vai vir a resposta para você também. Então, nós não temos por que lutar ou batalhar. Porque nós sabemos a base. Três tipos de acontecimentos aconteceu aqui. Daniel 3.1 ou 24. É uma coisa muito grande aconteceu aqui. Por que ele não o idolatrou? Ele quase morreu. Mas ele sabia da base espiritual, da base real dele. Se você souber isso e você já está olhando, então você vai vencer. Olha, ele conhecia isso. Ele falou, se eu morrer, está bom. Não tem pessoas que a esse ponto conhecem. Eu não vou idolatrar e se eu morrer, está tudo bem. O Senhor vai me salvar. Se o Senhor não me salvar, assim seja. É isso que eles falaram. Olha a base que eles tiram. Nessa hora, Deus envia a bênção do trono, que é o quê? Que é o anjo e ele protege. Nessa hora, fala o quê? Que o trono se moveu. Ninguém conhece, mas essa é a verdade. Ninguém nem acredita nisso. Nem os membros acreditam. nem os pastores acreditam, mas é tão fácil assim. Não acreditam. Olha, eu encontrei o teólogo aqui na Coreia e perguntei para ele. Ele é uma pessoa que tinha nome aqui na Coreia. E ele perguntou para mim assim, por que você fala sobre anjos? Eu peguei e falei assim, porque está na Bíblia? Eu falei, está na Bíblia. Toda vez que acontece coisa importante, ele aparece. Mas como eles não acreditam em Deus, eles também não acreditam no poder do trono. E como eles não acreditam na bênção do trono, tudo isso parece uma palhaçada para eles. Ela falou, como é que uma pessoa desse posto é salvo? Eu penso, eu penso assim, como é que uma pessoa desse posto é salvo? Será que esse teólogo é salvo? Eu não acredito em Deus. Quem não acredita em Deus não tem valor nenhum o trono para ele. O trono não tem valor nenhum para ele. O dinheiro é melhor. não é melhor as pessoas? Porque não precisa de outras coisas para eles. Isso é uma bobeira para eles. Da mesma forma aconteceu. Daniel, 6, 10 ou 22, ele foi jogado na cova dos leões para morrer. Daniel, a mesma coisa ele falou. Ontem à noite, o anjo do Senhor segurou, fechou a boca dos leões e eles não me comeram. Daniel já conhecia essa base que ele tinha. Muito importante. Esther 4, 1, Esther 4, 1, Esther 6. É quando Mordecai e Esther conversam. Para este momento Deus te levantou como rainha. Nessa hora, Esther fala, para mim morrer, eu morrerei. Nessa hora, aconteceu uma coisa grande na Babilônia. Isso é uma oração importantíssima. Não tem por que fazer outra oração, faça essa oração. então qual é a conclusão que sai aqui? O lugar que você está servindo agora é o futuro. É o seu futuro. Isso é importante. se você serve na igreja, não é importante agora, é importante o futuro. E também, eu experimentei muitas coisas. Você não tem resposta agora, quer dizer que a resposta vai vir depois. Eu ouvi essas coisas bastante vezes. A não resposta, é porque vem depois. A oração, ela não desaparece. Antes, eu orando e pensava, por que essas coisas não acontecem? Agora estão vindo a resposta daquela época. Movimento dos empresários, dos líderes da igreja, eu orei antigamente, agora está vindo a resposta. mais importante. Mesmo depois que você morre, morre, a resposta vem. Você morreu, mas o que ainda continua? A resposta. essa é a oração que eu vou desfrutar o poder e o torre. Antes da bênção apostólica, vamos estar nomeando os líderes, os trabalhadores. desfato,